Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje nós vamos receber o professor, engenheiro e doutor em engenharia e teologia, Nelson Zilar Galgou, que escreveu diversos livros de estudo da Bíblia e nos conta hoje um pouco de sua história e suas obras cristãs. Doutor Nelson, um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito grato pelo convite por causa da possibilidade de divulgação desse trabalho. Isso não é uma coisa financeira, é um negócio que a gente passa a vida inteira dando aula de escola dominical e aí podendo ter uma oportunidade de divulgar o trabalho que foi feito. Isso me deixa muito contente. Bom, eu li que o senhor começou a dar essas aulas dominicais aos 15 anos de idade, é isso mesmo? Isso mesmo. Meu pai era pastor da Igreja Batista de Miracema do Norte, era missionário ali no Vale do Tocantins e eu comecei dando aula para as crianças. Então, aos 15 anos de idade eu já dava aula de escola dominical. Bom, pode prosseguir. Então, isso virou um trabalho de vida inteira, porque eu estou com 71, então já se vão 56 anos que eu estou dando aula de escola dominical. Bom, evidentemente, como o senhor começou muito jovem, foram os seus pais que o fizeram ir por esse caminho cristão. Com certeza. Eu sempre tive ideias próprias e isso sempre deu muito boas discussões teológicas com meu pai, mas certamente eu não seria... Eu sou fruto do trabalho em si, na criança, o caminho que deve andar e quando ela crescer não vai se afastar dele. Eu tenho certeza que essa promessa valeu para mim. Bom, que bom. O senhor fez doutorado na Alemanha e depois que passou por essa época de estudo, o senhor foi ser missionário do Irã. Como foi esse seu período? Olha, eu trabalhava com plataforma de petróleo. Aliás, até hoje eu trabalho dimensionando plataformas de petróleo, tanto fixos quanto flutuantes, com dutos submarinos. Essa é a minha área de especialização de trabalho. E Deus já tinha me informado que ele ia fazer de mim um missionário. E eu fiquei só esperando quando é que isso acontecer. E aí, em 1991... Desculpa, em 1994, eu recebi um convite para dar um curso de treinamento para pessoas no Irã. Treinamento de dimensionamento de plataforma de petróleo. E eu entendi isso como a resposta de Deus para onde eu ia começar o meu trabalho missionário. E eu achava que ia ser extremamente difícil ser missionário no Irã. E, para mim, a surpresa não foi. Eu acabei trabalhando no Irã 13 anos, pouco mais de 13 anos como missionário. E, obviamente, ninguém tira um visto para ser missionário no Irã. E a minha desculpa para ir para o Irã era a parte de projetos de petróleo. Então, isso me fez uma pessoa bem conhecida no Irã, mas me propiciou total liberdade para pregar o evangelho. Nunca pensei que eu pudesse fazê-lo de maneira tão fácil. Eu não posso dizer o mesmo por quem se convertia. Quem se convertia, a história é outra. Eles realmente são muito duros com quem se converte. Mas quem vai lá para pregar o evangelho, eles precisavam do meu trabalho. Uma vez eu fui à Petrobras de lá, que é o National Iranian Oil Company, New York. E o sujeito que me recebeu foi muito gentil e disse que ele estava muito contente em receber o pai da moderna engenharia offshore iraniana. Então, realmente, fez muita diferença. O fato de eu poder ser usado lá como engenheiro me facilitou totalmente pregar o evangelho. Eu tinha total liberdade para isso. Até me surpreende o senhor passar essa informação para a gente, porque sabemos que o Irã é um país de maioria muçulmana e não é tão aberto a outras profissões de fé. É verdade. Mas é como eu disse, eles é que não podem se converter. O problema é com eles, não é com a gente. O pessoal de fora, ou mesmo os cristãos, que sempre foram cristãos no Irã, não tem nenhuma dificuldade. Só não podem... O iraniano não pode pregar para outro iraniano. Agora, nunca ninguém reclamou. Havia pessoas que tinham medo de ouvir o evangelho, que alguém podia ouvir. Mas nunca disseram para mim, olha, você não pode fazer isso. Isso nunca aconteceu. Foi nessa época que o senhor foi acusado pelos Estados Unidos de vender tecnologia ao Irã, já que, na época, o país sofria com aqueles grandes embargos por parte do governo americano? Olha, foi em 2007 que eu fui acusado de estar ajudando os iranianos a fazer bomba atômica. Eu não entendo nada de bomba atômica. Eu entendo de plataforma de petróleo. E, quando eu fui acusado, a acusação era de que eu estava conspirando contra os Estados Unidos. E acabei preso por isso. Então, na realidade, o meu trabalho missionário foi totalmente ignorado por eles. Eles achavam que eu não podia ensinar os iranianos coisa nenhuma. Eu, como cidadão americano que sou, não podia ajudar os iranianos em nada. E, como eu estava ajudando a fazer plataforma de petróleo, eu realmente levava a sério o que eu estava fazendo. Então, isso me abriu todas as portas lá, mas fechou as portas nos Estados Unidos. Então, eu entendo a motivação dos americanos, mas, realmente, não era a minha motivação. E o senhor chegou a, de fato, ser preso a passar um tempo na prisão? Eu passei um ano preso em Dallas. Agora, se eu realmente fosse um conspirador contra os Estados Unidos, ninguém daria um ano de prisão. Quer dizer, nem eles acreditavam nisso. Mas eles queriam encerrar o meu trabalho ao Irã. Então, na realidade, eu fui proibido de ir ao Irã. E eles cuidam disso. De vez em quando, mais recentemente não, mas mesmo depois disso, eu já estava no Brasil e eu acabava de falar com alguém no telefone no Irã, vinha um telefonema do FBI dizendo que eu não podia fazer isso. É, realmente, é uma situação absurda, né? Nesse momento que o senhor passou por esse tipo de injustiça, em algum momento só abalou a sua certeza naquele trabalho missionário que o senhor realizava lá no Irã? Não, eu tenho certeza que Deus ainda tem algum plano para mim. Recentemente, eu tive Covid e Deus popou a minha vida porque eu estive entubado e duas tromboses, uma infecção séria e não fui embora. Deus me mantém aqui. Então, eu tenho certeza que Deus ainda tem um plano para a minha vida. E eu gostaria muito que continuasse a ser no Irã, porque realmente Deus me deu muito amor pelos iranianos. E isso realmente foi uma motivação para mim e eu não me senti desencorajado pelo problema do governo dos Estados Unidos. Doutor Nelson, o senhor falou com a gente que desde os 15 anos o senhor leciona as escolas dominicais. Foi a partir dessa sua experiência que surgiram os conteúdos dos livros que o senhor publicou? Sim, com certeza. A primeira vez que eu publiquei foi, acho que em 94 ou 95, eu publiquei um livro sobre doutrinas bíblicas. E foi uma publicação relativamente pequena, mas que até hoje as pessoas comentam comigo. Depois disso, fiz uma sobre sobre a história do Velho Testamento e a luz dos personagens, aquilo que a gente aprende com eles. E vários outros. Você vai me questionar sobre cada um deles? mais recentemente, mais recentemente, o pastor da minha igreja perguntou se a minha classe de escola dominical poderia fazer, acompanhar um estudo bíblico em dois anos. E aí eu aproveitei para escrever comentários bíblicos para 104 lições de escola dominical, cobrindo toda a Bíblia. Então, lia-se alguma coisa como sete capítulos por semana e, em relação a esses sete capítulos, eu escrevi uma lição de escola dominical. E isso gerou um livro de 1.300 páginas, que é um comentário bíblico, basicamente, para a escola dominical. E esse, entre outros, é um dos trabalhos que eu tenho feito. Então, acho que eu sugeri sete ao todo. Sim, sim. Neste momento, o senhor está lançando algum livro novo? Ou recentemente foi lançado algum livro novo de sua autoria? Foi esse, de 1.300 e poucas páginas, ele está sendo lançado em oito volumes. Então, o primeiro volume já está disponível. Bom, eu gostaria de fazer, então, com o senhor uma passagem assim, para que explicasse alguns dos livros que estão sendo disponibilizados. Quais são as abordagens? O que o senhor destacaria deles? Vamos começar, então, pela obra Pilares da Fé. Do que trata essa obra? A obra Pilares da Fé é justamente o de doutrinas. Eu faço um resumo das doutrinas bíblicas. E isso... Eu não me lembro exatamente em quanto tempo se cobre, mas acredito que é alguma coisa como seis meses de escola dominical só estudando doutrinas. E realmente tem sido muito bom, porque as pessoas... Eu sou muito detalhista nas coisas. Eu sou... Nós, engenheiros, temos que ter tudo explicadinho. Então, eu peguei essa parte de doutrinas e procuro explicar muito bem o que é cada um, por que a gente crê assim ou crê assado. Então, foi um trabalho que realmente eu gostei muito de fazer, foi o de doutrinas. Bom, o senhor também tem o panorama do Antigo Testamento com base nos seus personagens. Esse já é um livro que usa exemplos dos atores do livro antigo. E que lições o senhor passa com esse estudo? Olha, a gente pega os principais personagens, como Abraão, por exemplo, Moisés, etc., etc., e vê o que eles aprenderam com seus próprios erros. E a ideia, obviamente, é que a gente possa aprender com os erros dos outros. A gente ter que aprender com os nossos próprios erros é muito triste, né? Se já existem exemplos bíblicos que nos ensinam como não incorrer em tais erros, a gente repeti-los é uma burrice, né? Acaba sendo um livro bem didático, então, nesse sentido. É, é bastante didático. Eu sou professor universitário há muitos anos, então a didática é uma coisa que esses anos de ensino realmente me trouxeram. Ou seja, a gente acaba tendo um conteúdo que é de fácil compreensão, já que o senhor tem toda essa dinâmica mesmo de ensino. Exato. Bom, o senhor já falou com a gente sobre todos os capítulos da Bíblia, que é o comentário completo para a EBD, que é justamente a obra que o senhor está lançando em diversas partes, né? Que tem 1.300 páginas. Isso. Agora, eu queria dizer o seguinte, todos esses livros já estão disponíveis em PDF. Então, se alguém quiser todos, sem absolutamente custo nenhum, eles estão todos disponíveis. Então, hoje em dia, que todo mundo tem acesso, pelo menos a um celular, e o celular já tem a capacidade de armazenar arquivos grandes, então, na realidade, todo mundo pode ter o livro no celular ou no computador, absolutamente de graça, todos eles. Doutor Nelson, a gente estava fazendo aí um apanhado dos livros que o senhor está disponibilizando gratuitamente, em formato PDF, para quem quiser se aprofundar nos estudos da Bíblia. Nós falamos de alguns dos títulos, e eu queria continuar com o senhor aqui, falando de mais três obras de interesse dos nossos telespectadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o livro Um Estudo das Profecias Bíblicas. Esse título já denota, em sua descrição, as profecias. Como o senhor aborda as profecias, por exemplo, as que foram cumpridas, as que ainda não foram cumpridas, na sua avaliação? Bom, na realidade, o que eu procurei fazer de maneira bem sistemática foi pegar todas as profecias da Bíblia e dizer se ela já foi realizada, não foi realizada, cumprida ou não, e quem profetizou. E foi um estudo muito interessante, porque depois disso, o meu próximo livro foi sobre Apocalipse, então, pegando primeiro todas as profecias e depois particularizando para Apocalipse, foi bastante interessante. Mas a Bíblia é muito rica em profecias, e nem sempre a gente se apercebe disso. Como estive no Irã por muito tempo, eu me acostumei a falar das profecias bíblicas em contrapartida a nenhuma profecia que o Corão apresenta. O Corão é um livro que não tem nenhuma profecia, só tem citações, muitas vezes erradas, da Bíblia. Então, essa parte de profecias é muito rica na Bíblia e vale a pena ser estudada em detalhes, e é isso que eu faço no meu livro sobre profecias. Você se referiu também ao livro de Apocalipse, que é intitulado Apocalipse Alegórico, mas sem fantasia. Já é um título que instiga a gente a uma certa curiosidade. Na realidade, eu já tinha escrito sobre Apocalipse uma vez e descobri que o meu próprio conhecimento do Apocalipse teve pouco ganho com o estudo, digamos, versículo a versículo. E eu resolvi, então, que essa era a maneira inadequada de estudar o Apocalipse, que o Apocalipse era melhor estudar pelos temas principais. E isso eu faço, então, no meu estudo de Apocalipse, eu pego os principais temas, varrendo todas as profecias bíblicas dos outros livros, inclusive, e para depois, então, para ir para o versículo a versículo. Mas, primeiro, a gente define todas as dúvidas sobre quem é o anticristo, até que ponto se pode... que informações existem, se a gente vai ser arrebatado, não vai ser arrebatado, o que é o arrebatamento, e por aí vai. A gente estuda cada um desses tópicos separado para depois, então, poder aplicá-lo num estudo profundo do Apocalipse, versículo a versículo. Aí, sim, realmente, o meu próprio ganho de Apocalipse foi muito grande. Então, é isso que eu tento fazer com o livro. Doutor Nelson, eu vi aqui um livro que também me chamou muita atenção, porque ele me parece também um grande estudo histórico, que é a história da igreja e a evolução do pensamento. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa obra particular? Sim. Eu tive a oportunidade, fui convidado a falar sobre a história da igreja, e eu realmente, meu próprio conhecimento não era muito grande. Então, eu comecei a me aprofundar nos diversos livros que tinha à disposição e, à medida que foi caminhando o meu próprio estudo, foi nascendo também um livro a respeito. Então, eu tenho, sei lá, 500 e poucas páginas de estudo sobre a história da igreja e é impossível estudar a história da igreja sem estudar como é que o pensamento cristão das diversas religiões principais cristãs foi evoluindo. Então, para quem quer conhecer bem a igreja católica, por exemplo, é necessário estudar em que condições essas doutrinas distintivas deles e que não são bíblicas necessariamente, são mais tradição, como é que elas foram surgindo? Bom, doutor Nelson, finalmente chegamos à obra Cristologia, que é um grande resumo da sua tese de doutorado. De que trata essa obra? Olha, a Cristologia, obviamente, é o estudo da vida, não da vida, mas das posições em relação a Jesus Cristo. E eu poderia fazer uma pergunta, se as pessoas acham, que resume todo o livro, a maioria das pessoas nunca vai ouvir uma pregação sobre o que é, de que forma Jesus Cristo morreu, porque é um assunto extremamente disputado e a maioria dos pastores, para mim, é surpresa, crê que Jesus Cristo nunca tomou sobre si os nossos pecados, que os pecados foram só atribuídos a ele, mas se apegam a um versículo que diz que ele nunca pecou para dizer que ele também nunca tomou sobre si os nossos pecados. O que, obviamente, sempre me intrigou. Na realidade, a primeira vez que eu tive dúvidas sobre isso, eu tinha eu tinha 10 anos de idade e o pastor estava pregando sobre o grande amor de Deus e eu fiquei me perguntando se o amor de Deus é tão grande, Deus é onisciente, sabia que ia ter o filho dele de volta em três dias, então, que realmente eu teria um amor igual dele se eu soubesse que meu filho, que obviamente eu não tinha a época, mas se eu teria de volta três dias depois, são e salvo, eu também daria para salvar o mundo. Então, o amor de Deus para aquela criança de 10 anos de idade não era tão grande assim. E meu pai não soube me responder, minha mãe me criticou dizendo que crente não faz esse tipo de pergunta, e aquilo ali me fez sentir então que eu não era crente. E foi difícil no início, mas eu resolvi quando realmente depois de muitos anos que eu tive a oportunidade de estudar o assunto, eu resolvi estudá-lo a fundo e descobri que o que havia sobre o assunto era muito superficial. E eu aproveitei para me aprofundar no assunto e escrever uma tese a respeito. a minha banca examinadora era radicalmente contra, eles eram, todos os três da banca examinadora eram da ideia de que Jesus nunca tomou sobre esse pecado algum, e eu não podia, eu não posso concordar com isso. Quer dizer, se eu tenho um substituto que morre no meu lugar, ele tem que morrer a mesma morte que eu morro. e a morte que Deus disse para Adão, disse, no dia em que você comer disso, você certamente morrerá, ele não estava falando de morte física, estava falando de morte espiritual. A morte importante nossa é espiritual, a física é só uma consequência. Então, a morte física de Jesus Cristo também tem uma consequência, mas o importante é que ele realmente vive a minha morte espiritual, ele se separa de Deus, é isso que ele está apavorado no Gethsemane, que ele está chorando lá porque não quer morrer, ele não é medo do sofrimento físico, é medo da separação do pai, isso é o que realmente apavora Jesus ali. E exatamente disso é que trata o livro, mostrando, mas agora eu recomendo esse estudo de escola dominical que leva pelo menos um trimestre inteiro, que seja feito por crentes maduros, que a ideia não é criar confusão ou coisa do gênero, a ideia é fazer com que as pessoas realmente entendam o que a Bíblia diz a respeito e para poder então decidir se querem crer assim ou assado. Bom, pelo que eu vejo, toda a explanação que o senhor nos trouxe aqui, todos os seus livros levam a uma grande reflexão, é por esse caminho mesmo que o senhor quer levar os seus leitores? Na realidade sim, eu acho que a gente entendendo a Bíblia em vez de só se tornar adepto de doutrina, são duas coisas diferentes, a gente saber o que a Bíblia diz a respeito faz toda a diferença, então eu acho que nós crentes devemos todos ter reflexão sobre o que a Bíblia realmente diz. Bom, para a gente finalizar, que já estamos chegando aqui no final do programa de hoje, conversa boa sempre passa muito rápido, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente aqui os meios que as pessoas têm para adquirir as suas obras, já que nesse caso o senhor está liberando gratuitamente em formato PDF. Olha, o e-mail é muito fácil de se entrar em contato, meu e-mail é muito simples, nsg de nairsapatogato arroba nsg de novo ponto eng de engenharia eng ponto br ou então liga no meu telefone celular que é 21 999 495 9212 bom, doutor Nelson, então vá se preparando para responder muitos e-mails e também para receber muitas ligações das pessoas que estão nos assistindo aqui do boca a boca também, né? Tá, qualquer um, qualquer pastor que queira a divulgação, eu mando um arquivo, ele pode distribuir livremente, fazer os estudos, eu estou realmente contente de poder contribuir para o crescimento espiritual dos meus irmãos. Eu tenho certeza que todos nós aqui agradecemos pela sua disponibilização de todo esse material que com certeza é um material muito rico e enriquecedor para os cristãos que querem de uma forma mais ampla e mais intensa poder seguir essa via. Muito obrigado por sua participação no Conversa Pública, doutor Nelson. Muito obrigado a vocês e foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso. E com isso encerramos hoje o Conversa Pública sempre agradecendo também a sua audiência. Um grande abraço até a próxima edição.